Hoje nós estamos na rua Mururé. A rua aqui está semelhante a muitas ruas de Cametá. Os moradores entraram em contato com a nossa equipe para que a gente viesse aqui mostrar a situação. Muita lama e água empoçada. E com o inverno a situação só vai piorar. A rua tomada por lama e água empoçada causa diversos problemas aos moradores. Veículos e pessoas encontram dificuldades ao transitar pela rua, como é relatado pela moradora Mari Lourdes Damasceno. Quando é no verão já é difícil, jamais no inverno, para as pessoas passarem. Aí é muita dificuldade, a energia está faltando aqui também, dois postos não tem a luz, aí fica tudo no escuro. Aí com a rua já é difícil, aí já mais com a iluminação. Aí fica muito difícil mesmo para a gente passar por aqui. Os pedestres, os mototáxis, tudo que passa por aqui é muita dificuldade. Até as crianças que brincam na rua, aí fica empoçada a água, trazendo doenças. Aí além dessa gripe que já está, aí com as ruas empoçadas, aí traz mais doenças para cá, para a nossa rua. Eu peço que as autoridades venham aqui, dêem uma olhada, coloquem a iluminação aqui na rua e dêem uma olhada aqui para a nossa rua, que está muito precária mesmo. Se não bastasse a lama e a água empoçada, os moradores ainda têm que lidar com o lixo. A dona Maria Francinete relata os problemas enfrentados e diz que se nenhuma providência for tomada, os moradores irão fechar a rua. Apenas dois meses só de inverno. Quando começar mesmo aqui, a gente tem que fechar, se não tomar providência a gente vai fechar, porque não tem condição. Quando passa um carro, esse fedor aí mata a gente. Um fedor dessa lama podre aí, nós estamos pedindo. Nós não, eu, que eu moro aqui, que os outros não ligam, né? Eu falei, eu vi, eu falei, vou já ver o que eu posso fazer pela minha rua, porque eu moro aqui mais de 20 anos já nesse pedaço. Eu peço esse apelo, que me ajude aí nós. E sempre foi essa situação aqui? Não, antigamente não. Antes de jogar esse broquete aqui, era a melhor rua que tinha. Depois que jogou esse broquete, que não tem rigoto, não tem pão de correr, aí aqui é um lava jato, aí pronto, aí não prestou mais. Não tem pão de água escorrer. Essa é a nossa situação.